Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do bem-estar social, contra as imbecilidades, as estupidezas e o nazifascismo. Alegrias! Alegrias porque a luta continua e neste sábado todos nós nas ruas do Brasil e do mundo gritando Fora Bolsonaro, genocida e corrupto! Bom, minhas amigas e meus amigos, alvísceras, afinal, o Ciro chegou ao poder. Mas não é ainda a vez do Ciro Gomes. Este talvez tenha que ir várias vezes a Paris, pedir a bênção lá na Notre-Dame, dar uma volta na Torre Eiffel, para crescer um pouco mais e chegar ao poder. Quem chegou ao poder foi outro Ciro, o Ciro Nogueira. Senador pelo Piauí, que curiosamente cria a aristocracia da lama. Ou seja, quem o substitui como suplente é a mãe dele. É uma aristocracia. Eu chamo da lama porque é na lama que o central sobrevive. É muito interessante. Você é candidato a senador. Quem é suplente? Mamãe. Quem é suplente? Papai. Como aquele senador que enfiou o dinheiro nas nádegas para fugir da Polícia Federal, o Chico Rodrigues, que o suplente é o filho dele. É uma jogada de mestre. Isso é aristocracia. Tem o Marquês e o filho do Marquês. O pai do Marquês e o avô do Marquês. Estão sempre no poder. A família está sempre se locupletando. Haja à vista a familícia do presidente Bolsonaro. Um é senador, outro é deputado federal, outro é vereador. Em todos os escalões e em todos os principais estados do Brasil. E o pai-pai é presidente. Antes era a aranha-mor nas trevas do baixo clero, que se movia nos escuros, nas trevas, na parte mais sombria e trevosa, mamando um dinheirinho das rachadinhas, mamando as verbas que sobravam de exercício findo. Viveu assim 30 anos, dizendo depois que não era político, que era o novo na política. Novo, uma banana velha e podre. Aliás, ele cada dia mais parece uma banana velha e podre. Quando a gente vê ele sem camisa, todo costurado, e não é por causa da facada, é por causa da podridão que ele exala, parece realmente um banana velho e podre. E chamo de banana porque ele realmente, de vez, abriu mão de governar. Entregou o governo de vez para o centrão. Este homem que dizia ser todo poderoso, o presidente sou eu, sou eu que mando. Não manda mais nada. Não vale o que o gato enterra, como diz o povo, na sua sabedoria popular. Não respeita nem os seus próprios colegas que o acompanharam na jornada, nesses dois anos. Ele vai defenestrando ministros, secretários, auxiliários. Não importa. Ele tem que se manter no poder. O poder é muito importante para ele. Como é que ele pega um homem como Onyx Lorenzetti? Lorenzetti, não. Pode ser um chuveiro que esquenta a resistência. Mas o Onyx Lorenzoni, que está com ele desde o início, que é chefe da Casa Civil, o mais importante cargo do governo, tira este homem para nomear Ciro Nogueira para a Casa Civil. E promete a Onyx Lorenzoni, eu vou refazer o Ministério do Trabalho e da Previdência e vou entregar para o Onyx. Ainda vai fazer o Ministério do Trabalho e Previdência. E o Onyx vai aceitar. Agarrado no poder, ele vai aceitar realmente qualquer coisa que ele dê. Porque se é uma característica dos bolsonaristas, é a subserviência, a submissão, a falta de dignidade total nas relações com o poder. E chamo Ciro Nogueira, este mesmo que elagiava Lula e que chamava Bolsonaro de fascista e que agora está abraçado junto com Bolsonaro, cada um lambendo o outro, como se cada um lambesse sua própria cria. Porque, não tenho dúvida, um é cria do outro. E o centrão passa a governar o país. E vamos tirar a palavra centrão, né? A corrupção. O que há de mais escatológico, de mais vil, de mais indigno na política brasileira, que equivocadamente é chamado de centrão. Na verdade não é centrão, é quanto se me dão. Se me dão tanto, eu voto. Se não me dão tanto, eu não voto. Isso não é centro. Isso é oportunismo puro, barato. Isto é má-fé e isto é chamado centrão. Então, minhas amigas e meus amigos, o país está assistindo a um governo que não sabe para onde vai, que não sabe o que fazer, que cria situações as mais constrangedoras possíveis para os seus assessores mais diretos. E para o Brasil também. E o Ciro Nogueira se presta a esse serviço. A foto dele abraçado com mamãe. Mamãe assumindo o lugar de senadora no lugar do filho. É Édipo puro. É o casamento de Édipo com Jocasta. Seja lá como for, nós temos que passar por isso. Talvez a nação brasileira, o povo brasileiro, o que resta de dignidade do povo brasileiro, tenha que passar por todas essas humilhações, por todas essas excrescências, para crescer e amadurecer. A própria esquerda, para crescer e amadurecer. E vamos juntos nisso. É um crescimento. Toda dor traz crescimento. Ninguém cresce com alegria. Todo parto é doloroso. A menos que se anestesie, que se faça com cesariana. Mas não é o caso do Brasil. Nós estamos assistindo um parto, participando de um doloroso parto da nossa nacionalidade. Um momento que nada tem de épico nem de epopeico. Um momento de farsa. Um momento do mais baixo nível da dramaturgia. Do mais comum, do mais vulgar. Existem grandes farsas. Mas isso é uma farsa medíocre de cirquinho de pano de roda do interior do Brasil. Ciro Nogueira, o palhaço. Mamãe Ciro, a bilheteira do circo. E Bolsonaro. O palhaço oficial. Aquele que diz o que é que vai ser hoje. Embora não mande mais nada. Hoje tem marmelada. Tem sim senhor. Hoje tem guanabada. Tem sim senhor. E o palhaço que é... Já foi ladrão de mulher. Agora não é mais nada. Continuemos juntos e neste sábado. Aliás, lembrando a vocês, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, tem a nossa live comentário o bem-vindo comigo, com Doia Siqueira, com Pedro Rocha, com Dmitry Salles, comentando o Ciro Nogueira, comentando o Brasil, comentando toda a política, o cotidiano, os costumes, com muita leveza, com muito bom humor, com muita alegria e graça. Não perca as 11 horas do Brasil neste canal Sassarico do Bem-Vindo, 3 horas da tarde de Lisboa. Até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Nem depois de lá, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.